Futebol ao vivo em definitivo, já estamos por aqui, tá tudo pronto pra bola começar a rolar. Eu sou o Gustavo Villani, tô com o Caio Ribeiro como sempre nos comentários. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, fica aí de boa que o entretenimento tá chegando. Villani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Na tela pra você, escalado o time da casa. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Jogando fora de casa, time pronto escalado. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de 4 defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa! E na expectativa pra que seja um grande jogo. Rouba limpo pra acabar com a festa. Na boa, na moral, carrinho limpo só na bola. Se levantar a cabeça, tem opção. Vem com a bola no pé. Manda pelo alto pra área. Ah, não! Perdeu a chance. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Cristiano Osvaldo. Direto pro gol. Bem no lance, pé do goleiro. Escanteio o cobrado. Atenção! Pra fora! De cabeça, ela passa sobre o travessão. Pertinho, pertinho, Caio. Ele não conseguiu abaixar a bola, Vilani. Tinha que ter pego ela mais em cima. Música Palmas pra ele. Se antecipe, corta o passe. Tentou cruzar, parou na barcação. Música Bola curta. Pode ser ensaiada. Chega junto pra bloquear a finalização. Sobra campo. Lateral tá livre. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Passe errado. É arremesso. Arremesso. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele viu a falta, mas deu a vantagem. E o time vai pro ataque. Pro gol, bateu. Defendeu. Tem bola em jogo. Bate na marcação. Tem jogo. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Cochilou. O cachimbo caiu. Enfie a bola. Atenção. Pra fora. Tentou colocado. Passou perto. Que chance, Caio. Tava muito perto do gol, Vilani. Mas acabou se atrapalhando na hora de finalizar. Tava muito perto do gol, Vilani. Tava muito perto do gol, Vilani. Tava muito perto do gol, Vilani. Tava muito perto do gol. 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 Eles vão chegando no ataque. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Esses últimos 15 minutos foram de domínio total. O time está sabendo se impor dentro de casa. Eles estão claramente buscando o gol da vitória. Tem só que caprichar um pouquinho mais na finalização. É o famoso Chocolate Caioba. Com a bola no pé, dominando. A arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Escanteio batido. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Acabou. Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Bola rolando no Union Park. Segunda etapa. Bola de pé em pé. Buscando o gol da vitória. Prefere ir por dentro. Desarme preciso na área. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Olha só. Atenção boa. Bola enfiada. O passado de goiado. O seu todo e me eriu. Osvaldo. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. Falta. Falta dura. Pegou. Sai o amarelo pela falta caioba. Merecido. Agora precisa cuidar para não tomar o segundo. O que é isso? Vai jogando como dá, tá sentindo a lesão, ele vai na pura raça. Vai conduzindo com a bola no pé. Tenta achar espaço. Divide na própria área. Osvaldo. Osvaldo. Vamos pro arreverso. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Roupa a bola na boa, na moral, na defesa. Corta a zaga. O ataque era bom. E o time se manda para o ataque. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Hei, sequei, hein? A defesa leva melhor. Trinta minutos. Teremos mais quinze, pelo menos, com bola rolando. Bateu! Gol! Para abrir o placar do jogo. Sai o gol, finalmente, Caio. E a essa altura da partida, tem tudo para ser o gol da vitória, Vilani. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E olha, a marcação estava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. Vamos pro jogo. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear. Quero ver. Ele se atrapalha na jogada. Lá no canto alto, à esquerda, você... Cara a cara, chance! Gol! Dramático! No finalzinho do jogo! Sai o empate! O time não desistiu e foi buscar o empate. Falta pouco, mas ainda dá pra virar. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Pode ser a última chance de vencer. Olha só, mais um ataque. Bola de pé em pé. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Ela sai, o auxiliar confirma. Tiro de meta. Jogo parado para a substituição. Vai conduzindo e tem opção. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Vão encaixando contra-ataque. Tempo estourando. Tempo estourando, placar igual. Vem o último ataque. Pode ser o gol. Termina em empate. Apinta o árbitro final do segundo tempo. É. Por será. Manxiu. É. Não. Pero nem es porque é vindo. Para tirar de Meio. Obrigado.